Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo para jogadores iniciantes. Hoje a gente vai pegar o Ciclone e o Commodore. Se você não gosta desses carros, você pode vender por 20 milhões, mas tem que fazer algum acerto na tonagem antes de colocar para vender. A loja do Forza Tom tem esse Cupra aqui, que eu acho que tem na loja, e o Porsche 901 GT2 RS cansado. Placa de perigo, tem que pular 165 metros. Vamos ver se vai dar certo. Mano, esse aqui é o 1970 Datsun, tá? É um carrinho da Datsun. A escala de marcha dele, tá? Deu 170 metros. 1970 Datsun, tá? É um Datsun. Tá compartilhado para isso aqui. Radar de velocidade. Classe C. Mano, o nosso Datsun, com certeza... Ah, olha aí, ó. 200 km de quinta marcha. Pode pegar ele. Tá compartilhada a tonagem para você fazer isso aqui, tá? É só pegar uma distância boa. O carrinho é até de boa para fazer isso aqui. Área de velocidade. velocidade. Uma média de 112 km. Bora lá, mano. Vamos ver se por aqui é mais rápido. Ai, meu Deus. Nossa, eu dei uma porrada ali. Ainda tá valendo o negócio. Vai, vai, vai. É cento e quanto? 114, velho. Tá compartilhada a tonagem dele, tá, mano? Não esquece. É um Datsun, tá? Corrida de rua. Classe B. São três corridas com esse ícone aqui, tá? São três corridas. Tá compartilhada a tonagem do Mitsubishi Eclipse e do Skyline 1993. Vamos lá, meu brother. Vamos fazer isso aqui. Mano, os caras têm que olhar a lista de dicas na descrição, velho. Nossa, dá para colocar aquele carro aqui? Os caras têm que olhar a lista de dicas na descrição para ver como é que baixa a tonagem e tal. Qualquer os top carros. E eu vou ter que entrar em contato com a Microsoft para pegar meu save do Motorsport de volta. Que eu perdi meu save na sincronização. E eu não estou conseguindo baixar a tonagem. Vou ter que ver como é que faz isso aí depois. Vou ver se dá... Hoje eu acho que não vai dar tempo. Não tem que editar para o YouTube. Tem que editar para... Para o TikTok nosso, né? Pronto. Esse mês eu quase que ganho um overclock. Nossa, mano. Eu comprei um overclock de abacaxi. Eu não gostei, não. Quem gosta de abacaxi com hortelã, beleza, velho. Agora quem não gosta é horrível. Eu não gosto de abacaxi com hortelã. E sabe aquela votação que eu botei lá no tópico oficial? Aí, tipo assim, eu fiz aquele vídeo falando... Gente, a gente tem que fazer uma votação para ter um modo ranqueado no Fusa Horizon 5. Mano, algum gringo viu o vídeo e colocou esse tópico lá. Só que ele não quis colocar o nome dele. Ele colocou o nome dele como anônimo. Mas eu sei que é um YouTuber grande porque ele pegou 115 votos em 15 minutos. Esse cara organizou o tópico. Esse cara organizou... Eu acho que eu tinha mandado para o Dallas, né? E o Dallas deve ter mandado para o Nalak. E ele conhece a comunidade. Ó, o Nissan... O Nissan Z... É... Ele não está no sazonal mais. Ou seja, ele tem que aparecer novamente para você pegar. Entendeu? Ah, você está falando Nissan Z de Drift? A gente só vai pegar ele na primavera. Tem que fazer. Ah... É, vem as piadinhas. É, vem as piadinhas. Fala aí, Metal. Começou as piadinhas na live. Corrida de Rally. Classe A. São três corridas dessa categoria aqui de Rhodes. Está compartilhada a tunagem da F100 para você fazer esse evento. Vamos lá, velho. O Forza... Eu fico puto de raiva, cara. Porque eu não posso compartilhar essa tunagem agora. Eu tenho que deletar outra tunagem para poder compartilhar essa. Porque ele fica mandando a gente fazer um monte de tunagem em todo evento sazonal. E eu não sei porque que ninguém reclamou sobre isso ainda, velho. Será que eu vou ter que ir lá no fórum reclamar? Eu tive que reclamar da... Da... Para dividir as corridas. Para alguém ir lá e colocar a opção de ter ranqueada. Meu Deus. Eu achava que os gringos que eram a referência. É nós que está sendo agora. A gente que tem que tomar providências. Pô, nossa comunidade é pequena. É uma comunidade pequena. E está com mais rotação do que a própria publicação que o Forza compartilhou no perfil oficial deles. Demos aulas de comunidade para o Forza. Pelo menos esse carro aqui está rápido para fazer isso aqui. Está rápido. Ele está com anti-lag, mas não dá para ver. Botei um anti-lag nele aqui. Mas não sei nem onde está esse escapamento desse carro. Pneuzinho off-road. Olha o efeito da poeira, né? Que é de lá da... Da expansão. O pessoal do Forza implementou aqui na... No... No mundo do Forza para a gente. Achei muito... Pô, o cara é... O Forza tinha que dar um jeito de... De... De incluir, né? As expansões no... Na campanha do jogo, né? A expansão é tão boa, velho. As pistas lá... E... Não dá para a gente... Correr, né? Em modo livre. Ficaria muito top. Mas fazer o que, né? Eu vou compartilhar ela. Eu vou... Eu vou... Vou dar um jeito de deletar alguma tunagem antiga. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui. Para... Para o pessoal fazer esse evento. O carrinho está rápido para caramba. Mesmo... Mesmo... Mesmo o full aero. Ele está com pressão aérea dinâmica na frente e atrás. Pneu off-load. Suspensão off-load. E está segurando de boa. Bora, bora, bora. Última volta. Freio de mão. Agora eu tenho que dar um jeito de entrar em contato aí com a Microsoft. Porque a... O meu... O único problema que eu estou tendo no Forza... Eu nem fiquei chateado que eu perdi o save do Forza Motorsport. O único problema é que eu não consigo salvar a configuração. Eu vou arrochar eles lá para ver o que faz. Aí se der certo eu até faço um vídeo aí. E... Passo para a galera. Eles passam um tutorial lá. Mas eu tentei esse tutorial deles aí. Não deu não. Aí está um save em cima do outro. Aí é complicado. Essa pista aqui é da hora, mano. Ela é divertida para caramba. Só curva de alta. Temos essa corrida aqui. Classe S. São três corridas com essa foto dessa Porsche, tá? Mano, tem Porsche 901 GT2 RS 2018 compartilhado. Huracan STO. Mercedes AMG Black City. Meca. Esse evento aqui só tem carro raro, hein? O restante é tudo RWD. Aí eu só recomendo pelo menos o Porsche 901 GT2 RS. Acho que qualquer jogador tem, né? Obrigado aí, meu querido. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse carro aqui é uma delícia, velho. Curva de alta, ó. Ele entra na curva acelerando num talo. Esse aqui é o Huracan STO. Eu gosto demais. Olha o low aqui, ó. 350 Z low aqui, ó. Calma, rapaz. Oxi. Calma, rapaz. Ó, tá vindo um... Uma... É KTM, né? Aquela ali. Tá boa, viu? Tá boa essa tonagem aqui. Esse carro me surpreendeu. Eu achei que ele ia ser cansado, mas ele... Se a galera tiver de boa num modo online, mano... Ainda bem, né? Essa aqui é a Huracan STO. Agora o Porsche 911 GT3 ficou cansado. É. Esse update aqui, eu acho que o único carro que vai salvar desse update... É esse carro aqui. Cara, é... Vai ter um evento do The Crew, Motorfest? Sério? É, ele vai lançar em outubro, né? Setembro, setembro. Acho que é dia 11 de setembro. Vamos ver, né? Eu vou ganhar esse jogo aí, mas não sei se eu vou focar nele não. Porque vai lançar um novo MotorSport. Depois que lançar um novo MotorSport, erro, horários, evento sazonal, MotorSport, corrida. Já faz o evento sazonal esse horário. É 11h30 da manhã. À noite, corrida, MotorSport. E aí, vai ser bom, viu? Vai ser bom, vai ser bom. E vai ser difícil também, viu? Porque tem uma galera aí braba querendo... Que vai correr com a gente. Galerinha aí das equipes e tal. Ixi! Vamos fazer os campeonatos. Botar a galera pra correr nos campeonatos aí. Que é a que o pessoal organiza, né? O pessoal aí já tá mandando mensagem pra mim sobre esse campeonato. Vamos fazer com o desafio de fotos? Fotografe o Chevrolet Impala na casa do jogador La Casa Solariega. Mano, é essa casa aqui, tá? Solariegua. Esse aqui é o Chevrolet Impala, tá? Ó, colecionáveis. Batem 10 pinatas de tanque mecânico. Mano, é bem nessa localização que tá aqui, ó. Os tanques mecânicos. Mano, ó. Tem uma aqui, ó. Bate nelas. Aí você fica procurando aqui ao redor do mapa, tá? Tem outra aqui. Pronto. Vamos fazer normal. Bora fazer a corrida online? Tá compartilhado a tonagem do Honda S2000. Bora crescer aquele TikTok. Vamos lá. Vamos correr aqui. Ó, o boot me empurrando. Meu Deus. Ah, medo desses meninos dessa live aqui. Eu não tô mostrando língua pra ninguém, não. Vamos lá, vamos lá. Tá compartilhado. Esse aqui é bom, viu? Esse aqui é bom, viu? Ó. Vira bem. Acelera bem. Vamos terminar logo essa corrida aqui. Guilherme tá vindo ali na velocidade. Guilherme é segundo lugar. Certeza. Ricardo tá em terceiro, quarto, né? Vamos lá, vamos lá. O Ricardo vai passar. A próxima corrida eu vou segurar os bots. Tem um que tá em última ali. Ricardo perdeu o cheque, né, Ricardo? Parabéns, Ricardo. Vamos lá. Fala. É... Não começa não, irado. Porque essa conversa fiada sua... Meu amigo... Irado fica comendo manga verde com sal e bebe leite. Depois ele vem pra live aqui e fica falando coisa nada com nada. Fica comendo manga verde. Uma hora que você vai dar um treco aí, você vai... Você vai ver. Você vai pra... Pra... Pra caixa prego. Vai pra caixa prego. Fica aí, besta. Carrinho da hora. Brabinho. E hoje tem... Tem perna na academia, hein? Hoje é treino de perna. Pesado. Vamos ver essas canelas. Tem que ir de bermudinha pra academia treinar perna. Se você ir de calça, é perigoso rasgar as calças. E... E o pessoal vê sua bunda. Ixi! Quase que eu... É, eu vou falar... Das minhas coxas pra vocês. Você, rapaz? Oxi! Eu tô treinando pela saúde, pelo bem-estar. Entendeu? Rapaz interior. Rapaz interior. Bora fazer o Forza Tom. Obtei e dirigi um Lancer Evo 2004. Ó, o carro é esse, viu, gente? A tunagem dele tá compartilhada pra você. Agora tem que ganhar uma habilidade de veloz e furioso. Como é que faz a habilidade veloz e furioso aqui no Forza? Ó, segura o carro, deixa o carro parado e acelerando no máximo. Solta o carro e vai embora. Ele começa a acelerar. Aí, quando ele atingir uma certa velocidade, vai aparecer a mensagem na tela. Quer ver a habilidade, ó? É, tem que ver a velocidade certa. Quer ver? Ó, velocidade... Ó lá, veloz e furioso. Só isso. Ó, agora a gente tem que ganhar duas estrelas na área de velocidade da passagem da montanha. Mano, é bem aqui, ó. Essa área de velocidade, tá? Bora lá, gente. Ó, a gente tem que fazer aqui duas estrelas, tá? Nessa área aqui. Eita, lasqueira. O que foi aquilo ali? São duas estrelas, eu nem vi. Esse carro aqui tá classe A, a tonagem tá compartilhada. Carro bom até pra levar pro modo online, tá? Luca, eu quero carro pro modo online. Leva esse carro aqui, que é muito bom também. É bom fazer o Forza Tom também, porque semana que vem a gente vai pegar o Nissan 400Z, hein? Agora a gente tem que ganhar uma corrida de estrada ou de terra na classe A. Cara, configura essa corrida de circuito aqui pra uma volta só que dá certo. Vou configurar pra um evento só essa corrida aqui. Rally, né? Já tô com o carro selecionado, classe A. Configuração de evento. Nível turista, apenas uma volta. Manhã, limpo. Ó, os caras falam, é, você faz os vídeos muito sérios, não sei o quê. Ah, da próxima vez eu vou botar um nariz de palhaço. Aí vai ficar legal, né? Ué, eu tenho que explicar, pô. Eu não sei ficar fazendo gracinha. E aí, gente? Aqui quem fala é o Luca. Ah, que legal. Vamos fazer aqui o evento sazonal? Rá, 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 rá. Fazer essa bosta, não. Ah, imagina aí. Deixa o likezinho, galerinha. Ah, eu fiz algumas dicas legais para vocês. Aí na descrição do vídeo tem várias dicas legais. Olha só que legal. Terminamos o Forzatom. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas está na descrição do vídeo aí para vocês, tá, gente? Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.